número 1. Dispõe sobre o crédito das parcelas pertencentes ao município de arrecadação dos impostos competentes do Estado sobre o crédito e parcela desses impostos ao Fundeb e sobre a autorização de estabelecimentos públicos ou privados para o recolhimento de impostos que trata o artigo 239 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, essa lei dispõe sobre os critérios e prazos créditos, inciso 1º, das parcelas pertencentes aos municípios referentes ao produto de arrecadação dos seguintes impostos competentes do Estado nos termos dos incisos 3º e 4º do CAPT do artigo 158 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 90. A Línea A, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automatores e PVA. A Línea B, Imposto sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, das parcelas dos impostos competentes do Estado destinado ao Fundeb. Aqui se refere o artigo 60 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição da República e os artigos 3º e 17 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Artigo 2º. O agente centralizador de arrecadação diariamente entregará a cada município mediante crédito diretamente efetuar na conta o que se refere o inciso 2º do artigo 12, a parcela que a este pertencer do valor dos depósitos ou remessas feitas na conta que se refere o artigo 8º, referentes aos recursos do produto de arrecadação do PVA de veículos licenciados no território de cada município, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 90. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se agente centralizador de arrecadação, é a instituição financeira responsável pelo recebimento em conta centralizadora do repasse de recursos provenientes dos recebimentos de tributos e demais receitas estaduais realizadas pelos agentes arrecadadores, conforme convênio celebrado com o Estado. Parágrafo 2º. Fica vedada a destinação de parte ou de totalidade dos recursos a que se refere o CAP por conta da titularidade do Estado ou de óbito, se for administração direta ou indireta. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de débito em conta contratualmente assumido pelo município com o Estado ou 3º ou de compensação de créditos pertencentes ao Estado, os débito deverão ocorrer em atos distintos do crédito a que se refere o CAP. Artigo 3º. O agente centralizador de arrecadação, até o segundo dia útil de cada semana, entregará a cada município, mediante crédito, diretamente efetuado em conta individual de sua titularidade, a parcela que é isso pertencer de percentual dos 25% do CMS, depositado ou remetido na semana imediatamente anterior. Na conta que se refere o inciso 1º do artigo 12, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar Federal, nº 163 de 1990. Parágrafo 1º. Fica vedada a destinação de parte ou da totalidade dos recursos a que se refere o CAP por conta de titularidade do Estado ou de óbito de sua administração direta ou indireta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de débito em conta contratualmente assumidos pelo município com o Estado, ou terceiro, ou de compensação de crédito pertencente ao Estado, os débitos deverão ocorrer em atos distintos do crédito a que se refere o CAP. Parágrafo 3º. O Estado informará ao agente centralizador, no primeiro dia útil de cada semana, os percentuais ou valores devidos a cada município, de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos 1º e 2º do parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República, na Lei Complementar Federal nº 63 de 1990 e a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Parágrafo 4º. O agente centralizador de arrecadação ficará responsável pela realização dos créditos, depósitos e remessas de que trata esse artigo diretamente aos municípios, independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal de seus dirigentes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 63 de 1990. Artigo 4º. O agente centralizador de arrecadação, até o segundo dia útil de cada semana, transferirá para a conta que se refere o inciso 3º do artigo 12, mediante crédito diretamente efetuado a parcela pertencente ao FUNDEP, do valor dos depósitos ou remessas feitas na conta que se refere ao artigo 8º, equivalente a 20% dos recursos da cota-parte do Estado dos seguintes impostos. TCD, previsto no inciso 1º do capítulo do artigo 156 da Constituição Federal, ICMS, previsto no inciso 2º do capítulo do artigo 155, combinado com o inciso 4º do capítulo 158 da Constituição da República, e o IPVA previsto nos incisos 3º do capítulo 156 da Constituição Federal, inciso 4º, receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos nesse artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes. Parágrafo 1º. Fica vedada a destinação de parte ou da totalidade dos recursos que se refere ao CART para a conta de titularidade do Estado ou de órgão de sua administração direta ou indireta. Parágrafo 2º. O Estado informará mensalmente, até o último dia ou último mês, subsequente ao da arrecadação, os valores reduzidos de cada imposto creditado à conta do FUNDEP. Parágrafo 3º. Serão repassadas a conta que se refere ao CART na mesma data em que forem creditados por meio de débito na conta individual de cada município, 20% dos recursos da cota-parte dos municípios no produto de arrecadação dos impostos que se refere a esse artigo. Artigo 5º. O Poder Executivo publicará mensalmente no Diário Oficial e seu site eletrônico a arrecadação total dos impostos que se refere ao artigo 1º dessa lei, discriminadas as parcelas entregues a cada município. Parágrafo 1º. A falta ou a incorreção da publicação de que é trato o cápito implica a presunção de falta de entrega no município das receitas tributárias que lhes pertencem, salvo erro devidamente justificado e publicado até 15 dias após a data de publicação incorreta nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 63 de 90. Artigo 6º. O descumprimento das obrigações previstas nessa lei sujeita ao Estado as penalidades previstas no artigo 10º da Lei Complementar Federal nº 63 de 90 e o agente arrecadador às penalidades previstas no artigo 9º da mesma lei. Artigo 7º. O recebimento do imposto pelo Estado será realizado mediante celebração de convênio que contém autorização da administração fazendária aos estabelecimentos públicos ou privados para serem arrecadadores observados o disposto na legislação federal pertinente nas normas do Banco Central do Brasil e no artigo 239 da Constituição do Estado de Minas Gerais e a forma estabelecida nessa lei. Artigo 8º. Os valores dos impostos recebidos pelos agentes arrecadadores serão repassados ao agente centralizador de arrecadação diariamente até de conta centralizador de arrecadação. Artigo 9º. O agente centralizador de arrecadação adaptará os procedimentos necessários aos estouros por ocorrência da arrecadação indevida. Bem, como promoverei os débitos nas contas individuais de cada município na hipótese de ocorrência de restituição de valores de PVA na proporção do valor repassado dos municípios nos termos do parágrafo 6º do artigo 3º e do artigo 18º da Lei nº 14.937, 23 de dezembro de 2003, mediante solicitação do Estado. Parágrafo 1º. Caberá ao agente centralizador de arrecadação realizar os débitos em conta contratualmente assumidos pelo município com o Estado, ou terceiros, ou de compensação de créditos pertencentes ao Estado na conta individual de cada município mediante solicitação do Estado. Artigo 10º. Os repassos que tratam o artigo 8º e as arrecadações realizadas pelo agente centralizador de arrecadação deverão estar disponíveis na conta centralizadora de arrecadação até as 12 horas, o primeiro dia útil subsequente ao da arrecadação. Artigo 10º. A conta centralizadora de arrecadação a que se refere o artigo 8º deverá ser utilizada exclusivamente para realizar a movimentação dos recursos sobre a arrecadação de receita do Estado, recebendo os repassos dos agentes arrecadadores de impostos e efetuando os créditos a que se refere o artigo 12 e as operações a que se refere o parágrafo 1º, segundo o artigo 9º, terá seus saldos zerados a cada dia. Parágrafo 1º. Fica vedada a utilização de conta que se recebe o CAPT para ser uma das contas do Estado a que se refere o inciso 4º, artigo 12, décimo segundo. Parágrafo 2º. Caberá exclusivamente ao agente centralizador realizar as movimentações na conta centralizadora de arrecadação. Artigo 12º. O agente centralizador de arrecadação transferirá, no mesmo dia em que forem acreditados na conta centralizadora de arrecadação, os recursos para as seguintes contas. Inciso 1º. Para a conta de participação dos municípios CMS, aberta em estabelecimento, dos agentes arrecadadores que são titulares conjuntos, todos os municípios do Estado, o valor equivalente a 25% do produto de arrecadação desse imposto, conforme o artigo 4º da Lei Complementar Federal, 63 de 90 e a Lei nº 18 e 30 de 2009. Inciso 2º. Para a conta individual dito de titularidade de cada município, valor equivalente a 50% do produto de arrecadação do PVA, de veículos licenciados no território de cada município. Inciso 3º. Para a conta do Fundeb, os valores de cota parte do Estado, equivalente a 20% dos recursos de arrecadação dos impostos estaduais a que a isso pertencer. Inciso 4º. Para a conta única do sistema de unidades de tesouraria do Estado, a que se refere a Lei de 6.194 de 26 de 973, as parcelas dos recursos arrecadados pertencentes ao Estado, deduzidos dos valores pertencentes ao Fundeb. Artigo 13º. O Poder Executivo terá o prazo máximo de três meses contados da data de publicação dessa lei para promover as alterações decorrentes do disposto nessa lei, que interfiram nos procedimentos do agente centralizador. E, por fim, artigo 14º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Eu vou passar a palavra para o presidente Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Lido o parecer, o novo deputado Cláudio Franco, coloco em discussão o parecer, ora apresentado, para discutir a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente Virgílio. Bom, o ponto que eu queria discutir, na verdade, é no artigo 3º, onde coloca como responsabilização pessoal para titulares de órgãos do Estado, sendo que isso é uma iniciativa privativa do governador. Então, acaba trazendo um óbvio de vista de iniciativa para um substitutivo que eu acho que é uma proposição excelente pelo mérito que ela tem justamente de querer perpetuar o que já vem sendo feito hoje pelo governo do Estado, que são esses repasses de forma tempestiva, de forma quase que automática, na hora que recebe o Estado, já vem repassando para os municípios, faz parte do acordo que foi feito entre o Executivo e a M&M. E eu acho super louvável que esse projeto tenha a intenção justamente de perpetuar essa prática, não só no governo Zema, mas para frente. Agora, ao colocar essa responsabilização pessoal em órgão, em titulares de órgãos, a gente acaba gerando um problema num projeto que é tão bom, como eu disse, de inconstitucionalidade por vista de iniciativa. Então, queria ver sobre a opinião dos colegas deputados aqui da comissão, mas se não era possível da gente fazer uma emenda ou solucionar isso de alguma forma. Vossa Excelência, se quiser, pode fazer um destaque para suprimir, se Vossa Excelência desejar. O deputado Gleicon Franco vai expor ou vai, ele vai discutir esse aspecto. Pode discutir. Então, continua em discussão. Eu gostaria depois de ouvir também. Nome de deputada Laura Serrano, trata-se de um... Vossa Excelência está fazendo um questionamento ao relator? Caso sim, passaria a palavra a ele. Pode ser. Ele vai responder. Deputado Gleicon, quanto ao questionamento colocado, do ponto de vista de mérito, a deputada Laura Serrano questiona a questão da responsabilização pessoal do titular do órgão responsável. Na verdade, é o parágrafo 4º, e que fala isso mesmo, titulares do órgão do Estado, responsável pela apuração e publicação dos índices de participação e pela informação dos percentuais em que se refere o parágrafo 3º, ao estabelecimento oficial de crédito que derem causa ao descumprimento dos prazos previdos nesses artigos e serão responsabilizados pessoalmente. É isso, deputado Laura? Segundo a nossa assessoria, está previsto na Lei Complementar 63. Eu tenho a impressão que isso sana a inconstitucionalidade nesse caso que o V. Exª estava exprimindo. Eu queria um esclarecimento da assessoria também em relação a essa questão de se dizer que essas questões de funcionalismo e de responsabilidade pessoal seriam privativas do governador. Então, nesse caso específico, não. O dispositivo de tratamento foi suprimido do projeto e não está mais aqui. Esse aqui é para o banco e está escrito na Lei Complementar 64. Sim. Então, aqui até a gente já cita o próprio artigo. Pergunta ao novo deputado, se gostaria de suspender essa sessão? É para o banco. Ou se já é suficiente, uma vez que o uso da palavra é privativa aos deputados? Não, acho que ficou bem claro aqui, na verdade, é uma menção de uma responsabilização não ao titular do órgão, do executivo, mas, no caso, ao agente bancário. Continua em discussão. Deputado Eli? Eu acho que já foi, conforme foi acordado, o parecer foi já aprovado em primeiro turno, visando esse acordo, e que o deputado Gleincon Franco, quero agradecê-lo, pela aplicação que ele teve, pela disposição e também o empenho e a dedicação a esse projeto, que é um projeto muito importante, que tem impressão que vai trazer capilaridade com relação ao recebimento de cada município, 853 municípios, com as mais gritantes diferenças de sobrevivência, e isso vai facilitar a vida dos prefeitos, desde que ele seja materializado, que aconteça na prática. Por enquanto, nós estamos caminhando pela lei. Então, eu queria agradecer ao Gleincon pelo parecer, um parecer compatível no momento com a necessidade de sobrevivência dos municípios. Isso é que é importante. Nós temos os três poderes, exatamente, para regular essa boa convivência dos três poderes e, ao mesmo tempo, cada um cumpriu o seu papel. Então, você cumpriu o seu papel denodadamente e queremos te agradecer por esse momento, desse parecer brilhante de V. Exª. Obrigado, doutor Eli. Eu gostaria de ressaltar que, na verdade, esse parecer foi construído a várias mãos, inclusive com todos os membros dessa comissão, o secretário de Fazenda, para que a gente buscasse o consenso e que atendesse essa premissa básica, que é da previsibilidade aos nossos gestores municipais. Então, na verdade, é um parecer que teve o trabalho do deputado Virgílio, do deputado Orgal, da deputada Laura e, juntamente com o órgão competente do Estado. Foi com esse mote, com esse sentido, que nós conseguimos chegar a esse parecer. Obrigado. Para discutir, o nobre deputado Dorgal Andrada. Sr. Presidente, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o deputado Elita Arquínio pela autoria, por ter pensado no município, que é o que realmente existe. A gente sabe que o Estado é um conjunto de municípios. O Estado não existe no mundo concreto, a gente estava aqui discutindo o mundo concreto, aprendendo aqui com o deputado Elita Arquínio, mas a vida acontece sim no município. Então, nós temos que trabalhar pelo município, de toda forma que a gente conseguir puder. Talvez os 853 municípios sejam um número superior ao que eu acredito que nós deveríamos ter no nosso Estado, mas já que eles existem, eles merecem receber o seu recurso. E isso vai garantir com que o governo, através de uma participação, que o senhor disse, de equilíbrio dos três poderes, o Legislativo agora vai trazer uma garantia para que o Executivo venha cumprir o seu compromisso de repasse aos municípios. Então, parabéns, deputado, e parabéns também, Glecon Franco, por sua relatoria e a todos os membros dessa comissão. Muito obrigado. Sr. Presidente, só para ouvir um lapso aqui, eu esqueci de citar também o Fernando, que, inclusive, é um estudioso do assunto, eu tenho a formação dele, é mais pertinente o assunto, a minha formação é mais humanista e que contribuiu decisivamente para esse parecer. Obrigado. Viu, deputado Fernando Pacheco? Eu, pessoalmente, estou presidindo a sessão, mas também gostaria de tecer alguns comentários a respeito do parecer oralido. A vida, ela sempre surpreende, ela supera não só a ficção, como já se comenta sempre, mas supera a legislação. Se os senhores e a senhora observar, a data dessa lei complementar, ela chama a atenção. É uma lei complementar, foi votada em janeiro de 1990. Não vamos nos esquecer que a Constituição é de outubro de 88. Em 15 de novembro de 88, nós tivemos eleições municipais nas capitais. Nós tivemos eleições no país inteiro, o país se mobilizou para isso. No ano seguinte, em 89, nós tivemos a primeira eleição direta no país, depois de todo um período de autoritarismo, que não houve eleição direta. Uma eleição que mobilizou as atenções, que criou um longo período do chamado recesso branco do Congresso Nacional. É de chamar a atenção. E naquela época, a eleição foi também, era em 15 de novembro. Nós estamos falando, portanto, de uma lei complementar que foi votada com um prazo muito curto, porque esse assunto era muito prioritário. Eu, em toda a minha trajetória de vida parlamentar, eu sempre fui das comissões de economia, de tributação, da parte de finanças e, sobretudo, de orçamento. Nessa época, eu não só fui constituinte de 88, como participei da elaboração da lei complementar número 63. Eu nunca podia imaginar, presidente, nunca podia imaginar que nós precisassem fazer alguma coisa diferente do que está na lei 63, lei complementar 63. Nós sempre com a convicção de que tinha fechado todas as brechas, todas. Não haveria mais brecha nenhuma para ninguém fazer nada. Aliás, a preocupação com isso era enorme. Tanto é que votamos a posse em 1º de janeiro, exceto de deputado. Mas o executivo, todos eram 1º de janeiro, para quê? Para ninguém poder executar o orçamento do outro. Era para fechar a brecha mesmo, exceto. Para não dar chance para nada. Eu nunca podia imaginar que alguém pudesse precisar de fazer uma lei estadual ou que algum governador, em algum momento, não fosse observar rigorosamente aquilo que imaginava-se que a lei complementar já não desse conta do recado. Feito esses considerandos e, levando em conta, nobre relator, a evolução da tecnologia, nesses últimos 19 anos, de 1990 para cá, eu compreendo até as razões de haver as mudanças e vou votar favoravelmente. Adianto aqui. É uma lei que, talvez, há dois anos atrás, eu imaginasse que essa lei fosse um complemento ocioso. Hoje, a prática mostrou, como eu disse, a vida supera a ficção, a vida supera a lei e a lei tem que ir atrás das brechas que a realidade mostra que existem, daí porque, parabéns, deputado Elitar Quínio e deputado Gleico, nosso relator, pelo produto final que, ora, vamos aprovar. Mas, me parece que a preocupação com a capacidade ou não dos bancos, dos operadores financeiros, dos recursos, eu acho que hoje nós temos um aplicativo que você muda o roteiro, que você está andando na rua, os computadores instantaneamente mudam tudo, te dão novo roteiro, dizem onde tem engarrafamento, onde tem buraco. Eu, sinceramente, acho uma preocupação exagerada. Eu diria até, por exemplo, como as leis têm uma certa pretensão de perenidade, por exemplo, vamos fazer toda terça-feira e não precisa ter uma preocupação com o imediatismo que estava no substitutivo que votamos em primeiro turno, porque a nossa inflação hoje, em termos relativos, é baixa. Nós já vivemos situações de 80% de inflação, onde o overnight era a fonte de ganho de dinheiro. Os municípios perderam no overnight. Quer dizer, então, não sei. O cuidado exagerado. O banco, se tem custo, ele cobra na taxa de serviço. Cobra. Ou então oferece, até porque eu não sei a complexidade dessa operação aí, mas, respeito às pesquisas feitas, eu, quando votei em primeiro turno, talvez tenha sido dos poucos a demonstrar, na reunião que fizemos no Colégio de Líderes, demonstrei a minha preocupação nesse mesmo rumo, mas me convenci que era possível, que não era uma intromissão indevida nos recursos federais e nem era uma complexidade insuperável no atual estágio do avanço tecnológico que nós vivemos. Portanto, eu, que vacilei lá atrás para concordar com o rigor adicional introduzido até pelo próprio autor, pelos autores naquele momento, também não irei me opor, mesmo tendo naquele momento bem convencido que seria perfeitamente absorvido pelos bancos, pela concorrência bancária, não é ninguém, por causa de custo dessa dimensão, que vão deixar de operar os bilhões de recursos que o Estado opera com o município. Duvido que qualquer banco iria fechar as portas por causa disso, até porque, diante de um poderista tornar a faculdade tipo município, operar dessa forma ou de outra, e quem optasse pela forma instantânea e pagasse alguma taxa de serviço, não sei, não sei. Mas faço essas observações para mostrar que eu apoio, fiz questão de expor aqui com muita clareza as dúvidas que sempre tive em relação ao projeto, vi que ele é necessário para tentar fechar de uma maneira mais, uma blindagem mais hermética, digamos assim, aquilo que puder ser a prática do cotidiano das finanças públicas, e por isso mesmo, mesmo tendo alguma dúvida, uma das razões que levaram a um certo recuo no projeto que votamos em primeiro turno, e eu queria dizer que, na essência, como sou favorável, vou deixar aqui o meu voto, sim, ao substitutivo agora apresentado e também apresentado pelo nobre deputado Gleicom Franco. Eu gostaria aqui de fazer uma pequena intervenção, dizendo o seguinte, que essa lei complementar, o Congresso pensou, quando esse interregno tão curto, a partir de 88 para 90... Janeiro de 90, presidente. Hein? Janeiro de 90. Pois é. Na ocasião eu era deputado federal e participava da função. Você veja a sensibilidade do Congresso Nacional exatamente em apressar a democracia, porque nós vivemos dias negros, aí o sol brilhou na cabeça dos representantes do povo lá. Vocês estão de parabéns, você estava lá. E olha como é que a democratização do direito de cada município ficou consagrada nessa lei complementar. E também o dispositivo constitucional. De quanto à Constituição Federal já reforça isso, está muito bem acorada essa lei, também na Constituição Estadual. E nós pensamos muito, foi nisso, porque essa crise não é desse governo. Essa crise já é histórica. Você que é do ramo, conhece isso muito bem. E os bancos sempre tiveram privilégios, quando você falou com relação à tecnologia de hoje. Não justifica falar que demorava um ano para colocar isso em andamento, porque a ciência, de 30 anos para cá, ela evoluiu mais do que dois mil e tantos anos para lá. Então, isso tudo foi consultado antes com pessoas técnicas que viram a viabilidade do banco realizar. E eu até fico muito triste no Brasil, toda reforma que se fala, mesmo lá nacional, e depois repercute aqui, os bancos nunca são questionados. É o direito privado que prevalece sobre o direito público. Essa é a nossa luta aqui, para que o direito público não seja, vamos dizer assim, eu sei que tem bons timoneiros, como tem o governador agora, mas é muito complexo esse governo democrático. E é por isso que a gente amarra, de todas as formas, vamos dizer assim, o repasse, mas o ingresso no sistema financeiro para chegar no município. Nós cuidamos desses pequenos detalhes para não atrasar a chegada do dinheiro no município. Porque lá é o grande problema, vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para o funcionalismo público, e isso já está... A gente sabe que o homem é um ser histórico, passageiro, sobretudo ambivalente, mas essa ambivalência não me acometeu na hora de definir essa lei com a consultoria. Viu? Nós ficamos muito felizes disso. Para discutir, nobre deputado Fernando Archeca. Eu não podia, nesse momento, boa tarde a todos, especial atenção a quem está nos assistindo pela TV Assembleia, a todos os deputados, o presidente Littarquini. Esse projeto de lei, ele é uma resposta imediata ao que acontece na sociedade e que, de forma necessária, tem que ser feito. E essa casa, mais uma vez, se portou desse modo, assim como aconteceu o lastimável crime lá de Brumadinho, e essa casa respondeu, da mesma magnitude, mas numa área diferente, essa casa também se fez valer da importância que ela tem de fazer o que precisa ser feito. Haja visto, como Dorgal disse aqui, os municípios passaram por uma situação de muita penúria e muito sacrifício, porque o governo estadual, de forma inconstitucional, apoiado pelo banco, de forma até induzida a crime, vamos dizer assim, surrupiou os recursos do município. E agora, a partir desse projeto de lei, quando ele estiver sido aprovado, isso não vai mais poder acontecer e aí é que a gente tem que ver o quanto é importante o poder legislativo. Ele se preocupa com o futuro, porque o que acontece agora, que não é perfeito, ele tem que ser trabalhado para virar uma realidade melhor para a sociedade. E aqui, nesse projeto de lei, deputado Elitarkino, você não só se mostrou o mestre que é em estar aqui esse tempo todo e trazendo melhorias para o Estado, mas o senhor também proporcionou a fiscalização financeira orçamentária, essa comissão tão importante, o senhor proporcionou que ela mantivesse o status que ela tem, a importância que ela tem, trazendo para ela também o nome desta grande inovação no sentido de técnica do legislativo. quero parabenizar muito o Gleicon pela relatoria, foi de um brilhantismo que, assim, enche os olhos da gente, visto a dedicação, a forma concisa de tratar o assunto e de propor, de uma forma simples, todo um trabalho, assim, de maneira a resolver aqueles gargalos que estão aflingindo esses municípios que eu mencionei. Falar que a coisa é simples não quer dizer que é fácil, não. Tem que entender muito do assunto e o Gleico e o deputado Elitarkino demonstraram muito entendimento em resolver o problema da sociedade. Creio que os prefeitos, a AMM, será eternamente grata a esse projeto de lei quando ele for aprovado e muito se deve ao deputado Elitarkino e a essa comissão que, em conjunto, Laura, Dorgal, Vigílio, eu, o Gleico, trabalhou exaustivamente ouvindo os membros do governo, da Secretaria da Fazenda, outros deputados que também fizeram emenda e tudo foi democrático, foi aberto, participativo, muitos entrando e aceitando que o que queria entrar não cabia e tantas outras modificações também pertinentes, foi muito bem conduzido. Então, eu parabenizo o deputado Elitarkino, o Gleico, pela também brilhante relatoria e muito também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que tratou o assunto como devidamente merecia ser tratado, com prioridade, com primazia e com resolutividade. Muito parabéns a todos, em especial ao autor e ao relator que nos deu essa oportunidade de estar na comissão que resolveu o problema dos municípios num momento recente, que era traumático, caótico e fez com que os municípios ficassem em situação de desespero. creio que a partir dessa lei nunca mais irá acontecer retenção de recursos do município por um ente que não era detentor desses recursos. Então, muito obrigado, deputado Elitarkino, por ter nos propiciado esse momento histórico. Obrigado. Obrigado. Havendo mais quem queira discutir antes da votação, depois, evidentemente, da votação, devolvo à presidência, haverá oportunidade de novas manifestações se houver na declaração de voto. Havendo, portanto, mais quem queira discutir, coloque em votação. Senhores deputados, deputada, senhora deputada e deputados que eu aprovo permaneçam em seus lugares. Aprovado por unanimidade, devolvo à presidência o novo deputado. Com meus parabéns, Elitarkino. Agradeço ao deputado Virgílio Guimarães. E agora, com a palavra, o deputado relator da Gleicon Franco para a declaração de voto. Na verdade, já foi dito por todos, com muita propriedade. Na verdade, a gente buscou o consenso e ouvindo os membros da comissão, o que precisa ser ressaltado aqui é o trabalho hercúleo da nossa consultoria técnica, que nós temos que reforçar, que nos dá amparo, nos dá tranquilidade e, acima de tudo, a certeza que estamos no caminho correto. Então, eu só tenho que agradecer aos meus pares, à deputada Laura, a todos aqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram para que, ora, chegássemos nesse parecer consensuado por todos. É o que eu tinha. E parabenizar Vossa Excelência, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte dos quadros do PV, inspirado pelo belíssimo trabalho que Vossa Excelência e que nos encanta nessa Casa Legislativa. Deputado Glaico, é muito generoso, mas nós vamos aqui prosseguir. Eu te agradeço pela generosidade e aqui tem terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não há. Eu indago os senhores deputados se tem alguma consideração a fazer ou fazer alguma proposição. não tendo cumprido a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença dos parlamentares, convoco os membros, obrigado, para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã às 15 horas e 20 minutos. com a finalidade de apreciar o projeto de lei nº 550, barra 2019, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado.